Ferrari mais rápida, Mercedes-Benz e Red Bull sofrendo na sexta-feira do Grande Prêmio de Mônaco, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, tivemos uma sexta-feira bem interessante, eu já peço perdão pelo vídeo, tá saindo bem mais tarde, conforme avisei em um outro vídeo, eu tô tendo alguns compromissos em horários um tanto quanto digamos normais das nossas gravações né, e no caso são questões de saúde, fazendo alguns exames e tudo mais, como de praxe faço, vocês bem sabem, então tá tomando um pouco do meu tempo né, inclusive agora que eu tô com um mapa, router, enfim, então uma situação um pouquinho mais complicada que pra mim ficar gravando. Mas vamos lá, vamos falar sobre treinos livres de Mônaco que nós tivemos alguns pontos bem curiosos, bem interessantes e eu quero começar com o seguinte, a gente conversa muito na pré-temporada de que quando um carro tá muito desequilibrado então o início não é muito bom né, a gente já consegue identificar uma coisa ou outra na pré-temporada e sempre falo pra vocês que treinos livres e pré-temporada não são conclusivos mas podem ser sim muito indicativos e são mesmo, nós vemos que muita coisa que acontece nos treinos livres, nas simulações realmente se refletem no domingo na pista. E o que tá acontecendo agora em Mônaco é muito curioso porque pelo segundo final de a semana consecutivo a Red Bull está tendo problemas complexos para resolver do seu acerto de carro, inclusive quem fala sobre isso é o próprio Verstappen, ele fala sobre a dificuldade que eles têm tido até o momento, inclusive citando que não há uma direção clara do que pode estar acontecendo ou até mesmo de uma solução para o carro que tá sofrendo bastante com os bumps da pista, com as zebras da pista também e tava começando até até mesmo dores de cabeça por ficar balançando como um canguru. Verstappen diz que ele não consegue descrever o que está acontecendo, é simplesmente difícil, não é algo que estavam despreparados mas com certeza está maior ou pior do que aquilo que eles estavam esperando para o final de semana até o momento. E aí ele cita mais uma vez os bouncings, essas ondulações da pista de Mônaco e o carro simplesmente não está muito bom, vou deixar a matéria na descrição para você ficar de olho no que está acontecendo mais a fundo. Bom isso significa que a Red Bull realmente está sofrendo bastante com a configuração do grande prêmio de Mônaco até o momento, pode acontecer acontecer como foi em Imola em que eles conseguiram recuperar o acerto e a performance através do TL3? Sim, pode acontecer, pode ser que amanhã a Red Bull já esteja fortíssima só que no momento nós estamos analisando treino livre 2 que é o que nos dá um parâmetro mais geral, então no momento quem está despontando como favorita não é a Red Bull, é a Ferrari. Então eu quero que você olhe por exemplo esse gráfico na velocidade máxima você vê que algumas equipes estão muito próximas ali por exemplo de Ferrari até a Haas, até Williams melhor dizendo estão muito próximos, a Haas tendo o melhor ponto de top speed, a Red Bull tendo o pior ponto de top speed claramente né, isso tá bem nítido aí para vocês, inclusive tá sendo dito que ela tava no modo de motor inferior o que justificaria, só que ainda assim está com problemas de acerto. Então ela tem tempo a ganhar em relação a volta final que fizeram no TL2, só que isso não significa que o carro está ótimo, pelo contrário, estão tendo sim dificuldades e isso pode se alastrar para o restante do final de semana, não é o início ideal. Outro dado interessante é que nos três setores Leclerc foi o mais rápido e você vê a Mercedes surgindo bem, assim como Hamilton realmente esteve bem nas duas sessões de treinos livres. Pode ser a surpresa do final de semana? Por enquanto sim, no momento Leclerc é o favorito a pole position e o Hamilton está despontando como quem sabe aí um cara que apareça no pódio, vai saber né, só que ainda assim eu devo alertar os fãs da Mercedes que provavelmente isso se deve a configurações distintas de treinos livres. Não vou dizer que é impossível a Mercedes estar entre os tops do final de semana, mas claro que seria bem difícil. É um carro que não está andando bem em nenhum tipo de pista, que está trazendo problemas para a Mercedes, então do nada eles aparecerem entre os tops seria muito, digamos, pontual na temporada e algo que a gente não espera. Só que Mônaco é uma pista única né, a configuração da pista de Mônaco é única para o grande prêmio em si, então não seria também tão surpreendente assim Lewis Hamilton ter esse detalhe da posição. Outro dado importante é esse comparativo direto entre Leclerc e Lewis Hamilton, justamente do treino livre 2, mostrando que o Hamilton chegou a ganhar ali no túnel e também nas curvas 5 e 11 e você vai ver Leclerc ganhando bastante no ponto de menor velocidade no terceiro setor, além também de um pouco antes ali nas curvas um pouco anteriores, curvas 4, 5, tendo também um pouco mais de performance. É um carro com uma eficiência aerodinâmica melhor que o da Mercedes, a Ferrari tem essa vantagem, então não surpreende ver Leclerc andando tão bem, o que surpreende mesmo é o Lewis Hamilton que tá fazendo um certo charme aí na frente. Dito isso a Red Bull não parece vir como a grande favorita, eu coloco ela como favorita mas a performance do TL2 não, a Ferrari pode estar no páreo e seria uma grata surpresa até para dar um tempero né, principalmente a corrida termos uma Ferrari brigando com a Red Bull e nós sabemos que as coisas se definem em Mônaco muitas vezes no sábado, é muito difícil na corrida conseguir ultrapassagens então o qualifying vai ser fundamental e as equipes estão sim testando configurações de quali. para não deixar vocês na mão com as informações do grande prêmio que geralmente passo para vocês, você confere aí os pneus C3, C4 e C5 para o grande prêmio de Mônaco, confere também que a tração da pista é alta, o grip do asfalto, a aderência é baixa, abrasividade é baixa também, evolução da pista é alta, estresse do pneu baixíssimo, tanto é que uma parada não é nenhum absurdo de se pensar em Mônaco, frenagem baixa né, força exercida na frenagem, a força lateral baixa e o downforce altíssimo, inclusive com uma carga aerodinâmica peculiar somente para essa prova. Nós temos informações de cambagem e também de pressão dos pneus, lembrando que a pressão pode ser alterada caso a Pirelli assim achar melhor. Você tem também o gráfico do carro ali, você vê claramente que seja em energia longitudinal ou lateral não há uma pressão tão grande assim nos pneus, então há uma pista que em termos de estratégia de pneus você fica muito limitado, porque todo mundo deve ter um desgaste muito tranquilo, você não vai ter grandes surpresas, pelo menos não é a expectativa. O cenário é fazer um ótimo quali para então você ter a posição de pista, posição de pista é fundamental em Mônaco, não há muito que fazer a não ser isso. Se você conseguir através de um safety car explorar e tudo mais aí tudo bem, você tem uma circunstância além, mas numa corrida normal sem safety car, sem chuva, sem algum elemento para embaralhar o grid, a posição de pista acaba sendo fundamental porque a estratégia de pneus não é muito diferente assim. Eu duvido muito que por exemplo o primeiro colocado largue de macio e o segundo de médio. Todo mundo deve largar com a mesma configuração de pneus para não ficar perdendo muito tempo né, para não deixar abrir um gap muito grande de distância de pista. Então eu quero saber a sua opinião e expectativa aí em relação aos treinos livres, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no Ressaca F1 para não perder nada e amanhã eu espero já ter voltado da consulta a tempo do qualifying para estar com os membros. Um grande abraço, valeu e falou!